Oi, tá gravando então? Vai mostrar a Pepa lá pra... Seguinte, resolvi fazer um vlog Rapidex Na verdade já passou metade da manhã já, eu deveria ter começado Mas os próximos eu vou fazer cedinho Queria mostrar pra vocês um pouco da minha manhã Eu agora tô fazendo uma panquequinha pras crianças pra levar de lanche Desculpa, eu abaixei demais Eu tô fazendo uma panqueca pras crianças levarem de lanche Agora, mais ou menos esse horário, eu começo a preparar a lancheira deles O almoço já tá pronto, é praticamente só esquentar Então, eu geralmente eu sirvo o almoço entre... Lá por 11h45 eu sirvo o almoço, 15h pra meio dia Então como o almoço pra mim já tá pronto, ó, já tá tudo ali, ó Tá vendo? No fogão eu cubro Porque aqui às vezes tem umas mosquinhas e tal, eu não gosto Então eu pus a comida toda ali, ó, e já tá cobertinha E já tá pronta Então é só 15 minutos e já... Nem isso, eu acho, pra esquentar Esquenta rapidinho, 10 minutos Então por isso eu tô fazendo agora a lancheira deles Quer dizer, eu tô preparando a panqueca pra pôr na lancheira Gente, ó, tudo aquilo ali é do aniversário da Elisa, tá? Que eu tô preparando, ó, tá vendo? Eu pus a... uma mesa ali agora Eu tirei a... a Elisa tá aqui, gente Eu tirei o... ali tinha um armário Filho, deixa ela, meu amor Bom, ali tinha um armário que agora tá aqui, desse lado E daí ali agora eu pus uma mesa Porque eu preciso, realmente Eu faço todas as coisas de aniversário Eu faço aqui, então eu precisava daquela mesa E agora eu tô fazendo o aniversário da Elisa Que vai ser da Peppa Pig E, gente, então, tô fazendo a panqueca pra... Pra lancheira deles Eu vou falar pra vocês o que que eu pus Ó lá Tá vendo? Aqui, ó Aqui eu coloquei É... uma xícara de farinha de arroz Duas xícaras de açúcar orgânico Duas... ai, que xícara, gente Não, duas colheres de açúcar orgânico Então, uma xícara de farinha de arroz Duas colheres de açúcar orgânico Duas colheres de fermento em pó Uma xícara de leite e um ovo Tá? Aí eu coloquei duas colheres de linhaça E duas colheres de... De chia Deixa essa aí, deixa a outra Larga os gatos Eles ficam com esses gatos pra sempre e pra baixo o dia inteiro Então, largue, largue Deixa aí Então, tá Então, agora eu vou fritar no óleo de coco Vou fritar no óleo de coco, então E... E vou deixar prontinho E eu já fiz o chá Pra eles, que eles vão levar hoje Chá, panqueca com geleia E... maçã É isso que eles vão levar E eu ligo vocês daí Daqui a pouquinho Ó lá Pra mostrar A gente aqui comendo e tal, tá? Beijo Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Do you know the Muffin Man, who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, who lives on Drury Lane Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man, who lives on Drury Lane Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane O que você vai fazer, Liza? Fala comer! Comer gotoso Coloca ela pra mim, Anto Filho Vem cá Hoje tem, é super simples, é arroz Arroz com carne E feijão Mãe não fez salada hoje Mas eu amo carne O que é amor? Não fez salada hoje O que é amor? Não, gente, peraí E bem, então almoçando Agora é 11, tô 5 minutos atrasada 11,50 Ah, tem um gato aí Então tá, gente E agora, enquanto eles almoçam lá Eu vou preparando a lancheira deles aqui Ó, fiz as panquecas Igual vocês viram Deu aquela medida Aquela medida é metade do que eu geralmente faço É aquela só pra lancheira mesmo E pra sobrar uma ou duas pra Elisa de tarde Então, deu 4 panquecas, ó Tá, então agora eu vou preparar a lancheirinha deles E daí eu já ligo vocês, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então é isso, gente Eu preparei já as lancheiras Como vocês viram Desculpa Eu tava gravando sozinha Ao mesmo tempo eu tava gravando Eu tava mexendo na lancheira Então deve ter saído super tremida Mas enfim Vocês entenderam o conceito Eu faço isso todos os dias Sobre aquelas notinhas que eu coloco na lancheira Eu vou colocar Acho que segunda-feira vai sair já um vídeo materno Falando só sobre aquelas notinhas Como é que eu faço Como que eu faço Como que eu imprimo Como que eu busco E enfim Como que eu faço pra Porque você vê que ela é plastificadinha, né Ela tem um plastiquinho que eu coloco em volta Tudo eu faço aqui em casa Eu vou explicar direitinho pra vocês E acho que vai tá já no vídeo materno da próxima Da segunda-feira agora Agora é quinta Provavelmente eu vou editar hoje E soltar esse vídeo amanhã pra vocês Na sexta Então vocês tão vendo Um dia depois E é isso A gente tá com um problema Da van A van Não tá pegando mais as crianças Então Tem dias que eles vão de carona Com um amiguinho da sala do Nicolas Que mora aqui perto Tem dias que o meu marido Vem buscar eles Porque a gente só tá com um carro até agora A gente tá com planos aí Vamos ver Pra eu ficar com um carro E enfim Ou o Paulo comprar outro Ou o Paulo comprar Mas enfim A gente tá planejando direitinho Como é que a gente vai fazer Mas por enquanto Pelo menos até o Paulo Ele chegar Entrar de férias Que vai ser logo A gente vai estar assim Então eles às vezes vão com a mãe Com a mãe desse amiguinho do Nicolas Que mora aqui perto Só um minuto Desculpa gente Então às vezes eles vão com a mãe Desse amiguinho Que mora aqui perto Quando ela pode Às vezes o meu marido vem Pra levar eles E às vezes eu levo de ônibus E é o que vai acontecer hoje Eu vou levar de ônibus Então já preparei eles direitinho E agora eu vou levar eles Não vou conseguir gravar gente Por quê? Porque a máquina Eu acho que é uma máquina Eu quero ver se eu troco ela Porque pra mim Ela é uma máquina Eu não tô gravando vlog no celular Meu celular ainda tá com a câmera ruim E... E essa máquina Eu não gosto Porque andando por aí Com essa máquina Pelo menos não sozinha Com as crianças Se eu tô com o Paulo e tal Tudo bem Mas se eu tô sozinha Com as crianças Eu não curto carregar essa máquina Em todos os lugares E é isso Minhas manhãs Então eles já estão prontos Pra ir pra escola Ó Já estão lá se arrumando Tá vendo? Pondo o sapato E... E é isso Eu vou só trocar a camisetinha Da bebê Eu acho E já Vamos sair A piscina lá Ó Os dias tem estado Tem estados mais frios Do que o normal Então A piscina tá Tá guardada Enfim, gente É isso Depois eu volto com vocês, tá? Tchau 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 Tchau